Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Doce de abóbora ralada com coco, francesco, 680 gramas, preço R$ 17,99, é um clássico brasileiro que combina dois ingredientes muito populares, abóbora e coco, o produto vem pronto para consumo, textura macia, é um sabor caseiro que remete às tradicionais receitas de doces feitos em casa, sabor equilibrado, textura, a abóbora é ralada, textura cremosa com pedacinhos da abóbora, praticidade em uso em diversas receitas, como tortas, recheios de bolos ou para consumo puro, praticidade é sabor autêntico, excelente acompanhamento para pães, biscoitos e sorvetes, contém conservantes e açúcar, para os amantes de doces tradicionais brasileiros, é uma escolha certeira, dirija! Música 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 Música